Hoje o Governo cumpre 30 dias de Governo e é preciso fazer também uma avaliação. E a verdade é que no final desses 30 dias nós retiramos uma mudança de logotipo, uma proposta de redução do IRS que se revelou falsa, a promoção da instabilidade em vários serviços da administração pública sem que seja justificado ou explicado de forma cabal e convincente as razões para essas substituições. E agora tivemos da parte do Sr. Ministro das Finanças uma dramatização da situação das contas públicas que faz-nos lembrar o discurso da tanga do ex-Primeiro-Ministro Durão Barroso e, portanto, a preparação do terreno político em Portugal para que o PSD não cumpra as promessas com que se apresentou a eleições. O país não tem nenhum problema de natureza orçamental, pelo contrário, como o próprio Governo reconheceu há 15 dias atrás, e os Srs. Jolichas têm o documento, o país encaminha-se de novo para um novo saldo superávit orçamental durante o ano de 2024. E por isso eu só queria apelidar este momento lamentável, fruto ou de inaptizão técnica, o que seria altamente preocupante, ou então da adoção da falsidade política para poder transformar as finanças públicas portuguesas num campo de combate político.